É conhecido em todo o Brasil a barbárie que houve em Janaúba, Minas Gerais, onde o vigia Damião Soares, que trabalhava numa creche chamada Gente Inocente, invadiu a creche, bateu fogo numa sala onde haviam vários alunos, alguns funcionários, e matou sete alunos e uma professora. Eu moro na cidade de Montes Claros, uma cidade que fica próximo de Janaúba, e é a cidade que, junto com a capital, Belo Horizonte, está acolhendo todas as vítimas dessa barbárie que houve. E eu acabei de chegar do hospital, a Igreja Adventista está mobilizando membros, pessoas da sociedade em geral, para doar. Nós temos uma equipe que viu o que está sendo necessário, qual é a necessidade do hospital, para... estamos doando algumas coisas para ajudar, de alguma forma, amenizar a dor. E há pouco tempo eu fui no hospital. Lá fica muito perto, aqui de onde eu moro. Eu fui a pé e voltei a pé, fica realmente muito próximo. E aqui perto de casa, passam as ambulâncias do SAMU, os helicópteros passam, sobrevoam aqui em cima, de onde eu moro, para deixar as vítimas lá no hospital. É algo que não tem palavra. Ver nos olhos das pessoas a tristeza. Não tem pra palavra. E nessa história, toda essa história triste que aconteceu, tudo isso que aconteceu, algo me chamou a atenção. Muita coisa me chamou a atenção. Eu poderia falar de muita coisa aqui. Mas algo me chamou a atenção. Uma pessoa me chamou a atenção. Foi a professora Ellen Abreu. A Ellen estava na hora do atentado. E ela ainda lutou com o Damião, para que ele não fizesse o que ele fez. Ela teve o seu corpo incendiado. 90% do seu corpo foi queimado. E mesmo com o corpo queimado, mesmo lutando contra os seus próprios ferimentos, ela ainda conseguiu salvar 25 crianças. E estava conversando agora com um amigo, e este amigo conversou com a prima da Ellen. E a prima da Ellen falou que ela foi até o hospital duas vezes, levar as crianças lá, e na terceira vez o médico não deixou ela retornar. para pegar mais crianças. Ela tirou muitas crianças da sala. Ela salvou muitas crianças. E ela morreu em decorrência dos ferimentos, por ter salvo muitas crianças. Isso me tocou demais. Isso me tocou demais. Das muitas coisas que nos tocaram, das muitas coisas que nos comoveram, essa foi uma das coisas que me tocou. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu pensei muitas coisas quando estava vindo do hospital. Doas ambulâncias do SAMU passaram por mim, muito apressadas. Eu não sei se era para lá, se eram mais vítimas, que estavam conduzindo mais vítimas. Eu não sei. Talvez fossem. E eu pensei muitas coisas, eu pensei muitas coisas. Uma das coisas que eu pensei foi no amor que aquela professora tinha por seus alunos. Eu tenho duas irmãs que são que são professoras e eu posso dizer para vocês que elas fariam a mesma coisa. Nós estamos perto do dia dos professores. E a minha irmã me falando, conversei com ela hoje, do quanto um professor é desvalorizado e ela falando até de uma colega dela que foi, de uma certa forma, até agredida na rede social por uma mãe. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu deixo falar uma coisa para vocês que são pais. Os professores, eles não são pagos para educar o filho de vocês, para tornar o filho de vocês cidadãos. Um professor, ele é pago para ensinar matemática, geografia, português. Tudo aquilo que ele faz, há mais do que isso. Ele faz por amor a seu filho, e pelo amor a profissão que ele tem. Quando você pensar em algum momento em colocar o dedo na cara de um professor, em agredir um professor de forma verbal ou pessoalmente ou por rede social, pense na Ellen. Pense no que essa professora fez por aquelas crianças e saiba que o professor do seu filho faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Respeite, valorize um professor. Você vê uma professora que deu a vida para os seus alunos. Pense nisso antes de trazer alguma acusação, algum sofrimento injusto para um professor. talvez muitas pessoas estejam questionando a presença de Deus nesse momento. Onde é que Deus está quando isso aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para você. Onde Deus está? Neste momento, Deus estava na Ellen. Os braços de Ellen eram os braços de Deus. A dor da Ellen e a dor de todas aquelas pessoas que estavam ajudando, tirando aqueles feridos, era a dor de Deus. Não adianta nada você ficar da sua casa se perguntando onde Deus está. Não adianta nada. Levante, faça alguma coisa. você viu o exemplo de alguém, o que é que uma pessoa pode fazer para ajudar alguém. Não fique se perguntando onde Deus está ou por que Deus não fez tal coisa. Faça alguma coisa. Seja um instrumento de Deus, mesmo que você não perceba que é Deus que está induzindo, que é Deus que está levando você a fazer aquele bem. Faça alguma coisa. Não fique se perguntando onde Deus está. Deus estava na Ellen. Deus está em cada pessoa que abraça a família, que conforta a família dessas crianças, dessas pessoas que morreram. Deus está em cada pessoa que vai ao hospital e doa alguma coisa. Deus está em cada pessoa que ora em favor dessa situação. É onde Deus está. Deus não está indiferente. Deus não é indiferente a tudo isso que acontece ao nosso redor. Eu vi agora, li na internet, o depoimento da mãe da Ellen e me comoveu bastante. Eu pensei muito em minha mãe, no sofrimento que é perder um filho. eu gostaria muito que esse vídeo chegasse até a mãe da Ellen. Talvez chegue. É muito próximo. Nós estamos separados apenas por cento e poucos quilômetros. E se chegar, eu quero dizer para a senhora o seguinte, Deus sabe exatamente o que a senhora está passando. Deus sabe exatamente o que é dar um filho para salvar outras pessoas. Deus entende a dor da senhora. Deus sabe a dor que a senhora está passando. não porque ele esteve no céu olhando para isso aí, porque ele viveu isso aí. Ele deu a vida do filho dele para salvar outras pessoas. Para o marido da Ellen, Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que é perder uma pessoa querida para salvar outras pessoas. Para os filhos da Ellen, eu digo para vocês que o verdadeiro herói, a verdadeira heroína, não é aquele que vocês, em algum momento da vida de vocês, vão ver nas telas da televisão. A verdadeira heroína foi a mãe de vocês. Ela que deu a vida. Ela que foi lá e que salvou muitas pessoas. Ela que salvou muitas pessoas. para toda a família da Ellen, para o pai, para todas as pessoas que estão chorando a morte dela. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olhem para a vida dessas crianças e vejam na vida delas a extensão da vida da Ellen. Vejam na vida delas. Se Ellen não tivesse feito o que fez, a tragédia que já foi muito grande seria muito pior ainda. Muito pior. Vejam na vida dela, dessas crianças, a extensão da vida da Ellen. Para as crianças que foram salvas por por ela. No momento em que estou fazendo esse vídeo, muito recente, vocês não entendem o que aconteceu. Foi muito... Vocês são ainda muito crianças, muito crianças para entender o que aconteceu. Mas vocês vão crescer. E um vídeo dura muito tempo, passa anos e anos na internet. E se em algum momento da vida de vocês, vocês verem esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Ellen deu a vida para salvar vocês. Faça a morte dela por vocês valer a pena. Não vivam de qualquer jeito, não vivam de qualquer forma. Quando vocês pensarem em fazer alguma coisa de errado com a vida de vocês, quando vocês pensarem de alguma forma em prejudicar alguém, quando vocês pensarem em prejudicar vocês mesmos, pensem no sacrifício da Ellen por vocês. Pensem que ela morreu para que vocês estivessem vivos agora. Para todas as pessoas que me escutam, gostaria de dizer uma coisa. Jesus morreu para salvar vocês. Jesus morreu para que você pudesse estar vivo agora me assistindo, para que você pudesse estar vivo agora com sua família, desfrutando a sua vida com sua família. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus por você, a morte de Jesus por você, para lhe manter vivo, para lhe manter salvo, faça valer a pena. E que Deus esteja com cada um de nós. Amém. 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 Amém.